Qual a importância da visita da cruz para nós? Mostra o interesse, a importância que a igreja dá para a juventude, a alegria dos nossos alunos estarem recebendo, nossos alunos, nosso povo carangolense, alunos nossos que externaram a vontade de tocar na cruz. Isso demonstra o que anda dentro da alma dessas crianças. Outros já estão prevendo estarem juntos em 2013 no Rock in Rio para fazer parte da grande jornada da juventude. A importância é de fé, de alegria, de confiança em dias melhores. É a graça de Deus mais uma vez visitando o seu povo. Amém. 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 No Teu seio eu quero repousar Pra sempre me acolhe Nesse abraço eterno Divina Mestra, Minha Rainha Minha Mãe Divina Mestra, Minha Rainha Minha Mãe Banca, Minha Mãe Divina Mestre, Magn kazaninda Par sempre me acolhe Vassem em Vila Pelo A cruz da jornada do Brasil A cruz do ano de São Paulo A cruz do ano de São Paulo A todos os lugares E a todos os metros Esta cruz segue um pouco mais de 3 metros Peço que cada jovem receba esta mensagem para si A esventura de Caracola Meus queridos jovens Na conclusão do ano santo Eu confio a vocês O sinal deste ano jubilar A cruz de Cristo Carregue naquele mundo Como símbolo do amor de Cristo Pela humanidade E a que sim a todos Que somente na morte e ressurreição de Cristo Podemos encontrar a salvação e a retenção Que bonito Os jovens do Brasil A colher da cruz peregrina A diocese de Caratinga A colher da cruz peregrina A juventude de Maria E que alegria para nós Vemos a virtude de Caracola Recependo Recependo E o seu pai Com Recependo Recependo de Nossa Senhora, recebendo da Igreja, a pessoa do Márcio de São Paulo, que estava em 2013, a confiança de carregar a luz, de viver a fé, de dar a testemunha do Cristo e do Senhor que é ressuscitado, da devoção a Maria, do Cesar, do Seu Conejo, lá na piscina, ambiente, esportista, no trabalho, o que quer que vocês estiverem, olhem para a Cruz de Cristo, e lembra, está confiando se tem greito, está depositando em vocês, através das palavras do Márcio de São Paulo, que está no mundo, que a gente vive na da Cruz de Cristo, não tem o medo de serem comissão, apenas na profissão dos irmãos, não tem o medo de fazer o sinal da Cruz, porque a Cruz não é sinal de derrota, mas é símbolo de cumprência, é símbolo de vitória. A gente vive na juventude, a luz da fé, para a transformação do mundo, no mundo mais humano, mais fraterno e mais justo, é porque Deus confia na juventude. Viva a Cruz de Cristo, e vida! Viva a Maria! Tua imagem carregou comigo, qual desejo, qual afago, do infinito amor, que refusou no Teu querer. Teu menino, Teu filho, Teu amor, Imaculada, Minha Rainha, Minha Mãe. Tchau! Tchau! Obrigado.